Essa receita é maravilhosa. Leite de coco. Natália, tô atrapalhando? Não. Pode falar, Vicente. Posso sentar? Eu quero que você me indique e, se possível, que me acompanhe no melhor restaurante que existe nessa cidade. Vicente, lembra o que a gente conversou? Ah, não, não é isso. Não me entenda mal. Não, eu quero levar a minha vózinha pra jantar e, como vocês são amigas, eu ia gostar que você nos acompanhasse. Olha, os meus irmãos e eu decidimos tornar inesquecível o tempo que resta pra minha vózinha querida do lado da família toda. Vicente. Fala. Eu acho que essa não é uma boa ideia. Olha, em primeiro lugar, ninguém sabe se vão ser os últimos dias dela e... Claro. E, em segundo lugar, se, infelizmente, forem, vocês vão fazer a dona Margot se sentir como se estivesse condenada e... Será? Pensa bem, a melhor coisa nessa situação eu acho que é agir com naturalidade e dar a entender que todos nós estamos confiantes de que ela vai se recuperar. Você tá confiante quanto a isso? Tô, com certeza. Natália, tem um minuto? Preciso falar com você. Você quer beber alguma coisa, Margot? Não, obrigado. Eu tô com um pouquinho de pressa. Tá bem, em que posso te ajudar? Preciso falar com você. a sós. Ah, eu tô incomodando? Nossa, que pena. Então vou me retirar da minha própria casa, que tal? Não, claro que não, Vicente. Não, não. Não se preocupe, Natália, não se preocupe. Eu tenho muita coisa pra fazer. Com licença. Com todo o problema do Adriano, não tive a chance de falar disso com você. Mas é necessário. Sobre o quê? Eu soube que você e o Vicente passaram a noite juntos na casa de campo. É. Eu tive um problema com o carro da Fernanda na estrada e o Vicente fez o favor de me ajudar. E por que não ligou pra mim? Porque eu nem pensei. Mas pensou em ligar pro Vicente. Peraí, Mário. Você tá reclamando? Natália, há rumores no bairro sobre o que aconteceu entre vocês dois. É. A Olga também já me falou sobre isso. Não se importa com a sua reputação? Tá indo por água abaixo. Escuta aqui, Mário. Eu não tenho nada pra esconder. Tudo isso, isso que você tá me dizendo vem de pessoas que se alimentam de fofocas e que vivem de intrigas. Então, eu... Natália, você cometeu um grande erro passando a noite com esse sujeito. Mário, esses seus comentários são absurdos. Sério que acredita mais nas fofocas que você escuta do que em mim? Natália, estou falando como seu amigo. Aham. Porque me parece que esse tipo de comportamento pode indicar os sinais errados pra pessoas como essas. Perdão, pessoas como? Como essas? Mário, olha, eu não tenho por que te dar explicações dos meus atos. E o que as pessoas falam não me afeta nem me importa. Você não sabe o poder que um boato tem nessas comunidades. Bom, é o mesmo que tem em qualquer lugar. Eu imagino, né? Não é tão simples, Natália. O que pra você pode ter sido uma situação sem importância? Pro Vicente, pode ter sido diferente. Você nem imagina o que ele deve estar pensando agora. Não sei, me diz. O que ele deve estar pensando? Natália, todos os homens diante de uma mulher em apuros tentam cuidar dela, protegê-la. E o Vicente, além de se sentir um herói agora, deve estar pensando que as chances com você podem ir além. Tá bom, isso é problema meu, não seu. É problema meu, sim. Porque eu te amo, Natália. Porque eu quero você pra mim. Mário, eu não sei como fazer você entender que eu não sou um troféu e muito menos um objeto que você pode reivindicar como se eu fosse sua propriedade. Não, desculpe, Natália. Não foi minha intenção. Não, não, não. Eu sei quais são suas intenções. Porque eu vejo, estão muito claras. E eu não vou permitir que você me trate ou que você me cobre como se fosse meu marido. Olha só, entenda. Eu não sinto a mesma coisa por você. Bom, então o que sente pelo Vicente? Desculpa, mas não vou falar dos meus sentimentos com você. Perdão. Você se enganou com o Adriano. Não cometa o mesmo erro. O Vicente jamais vai estar à sua altura. Bom, isso não é você quem decide, Mário. Mas para a sua tranquilidade, eu quero que entenda uma coisa. Minha única prioridade são as minhas filhas. Eu não tenho planos de iniciar uma relação com o Vicente e muito menos com você. Então... Desculpe, Natália. Minha única intenção é te proteger. Mas eu não pedi nada. E também não preciso que cuide de mim. E vou dizer outra coisa, Mário. Combinamos que íamos nos ajudar e seguir em frente juntos. Mas se você não consegue aceitar a minha amizade, é melhor você se afastar de mim. Por favor. Minha fortuna é amarte. Minha fortuna é amarte.